Estamos aqui agora em nome do shopping, em Vieira, aqui na Flórida, eu, Márcia, Daniel, estamos chegando aqui agora na Vieira, o bairro de Vieira. Vieira, e aí, Márcia? E aí, Daniel? E aí, Daniel? E aí, você manda de casa? Vamos mensagem para a Valéria. Oi, Valéria, fala, Márcia. Fala. Fala, pô. Ele é ela. Aqui é uma estátua linda. Então, galera, aqui tem uma estátua maneira. Vou mostrar o que mais para você aqui. E a fonte do Márcia. É a fonte. O símbolo da Flórida é aquele jacaré, aquele crocodilo ali, ó. Um estado de crocodilo, com duas crianças. O crocodilo Zanji. Aqui é a fonte. É isso, a lotada de dinheiro. Alguém pega essas moedas aí, né? Alguém deve pegar. Alguém pega aquilo com certeza, né? Chega de moedas de um dólar. Aqui é um restaurante. Aqui. Aqui. Não sei o nome das coisas não, mas é legal, né? Quem gosta, né? É muito legal. Esse shopping aqui, eu já mostrei uma vez para a Valéria, que as lojas estão viradas para a rua. Não é dentro de um shopping mesmo. Ela é uma rua com várias lojas enormes. E aqui, se dirigindo a Tumão. Shopping. Você entendeu? Sim. Aí, ô boneca, ô Breno, seu viadinho. Tô aqui nessa porra. Aí, vai, Daniela. Olha, mostra para ela as lojas, amor. Gostando. Ali na frente escrito Rave, é o cinema daqui de Vieira. Rave, New York. Aqui não tem muita coisa para mostrar, não. Sabe que essa cidade é muito pequenininha. Então, estamos aqui. Vamos? Vamos passar. Estamos privilegiados. Estamos aqui agora, nos colocando para... Ah, vou resolver voltar. Para casa. E voltamos agora no... Vou resolver voltar ali. O próximo vídeo é em algum lugar dos Estados Unidos. No mais, Aloha. Olha o carro. Valéria, você adora um shopping? Vai ter pé de cachorro? Comer de pé de cachorro. Comer de pé de cachorro. Menino, já comi pé de cachorro demais. Depois que o gel chegou, eu já comi pé de cachorro demais da conta. Aí, eles já se amarraram isso aqui. Olha aquela loja ali, chama New York Company. New York Company. Legal, pô. Ah, tudo aqui é modinha. Modinha, modinha, modinha. Eu já me perdi. Se o Daniel não se souber localizar, nós vamos nos ajudar. O carro está onde, Daniel? Sei lá. Está aqui, o carro está aqui. Ah, mostrar o carro. Rafa, foi incrível. Nosso carro. Vamos mostrar agora o carro para você. Que Thaís comprou. É, o negócio está bom. Esse carro é prateado. É, o que Thaís comprou. Ai, delicioso. Ó, Daniel, você deu a luz dele. Entra lá, Márcio, no carro. Abre ele, meu filho. Aí, eu vi o carro para barulho. A Márcio vai entrar agora no carro. Dirige aí, Flávio. Tem a chave. Tem a chave? Aí, dá a chave para ela. Eu não entendi o carro. Isso aí, Márcio. Márcio, agora vai se deslocar. Uuuuuh. Olha que vídeo vai ficar muito grande, velho. Vai ficar muito grande. Dá, pô. Dá sim. Dá sim. Dá seis minutos. Vai, Márcio. Dá beijo para todo mundo. Tchau. Depois, Jair. Vejo vocês em BH com esse carro aqui. Gente, vejo vocês em Cabo Frio. Vou dar uma resinha e voltar. Só para eu falar que eu não dirigi. Olha o pote ali. Vai, Márcio. Não tem pote, não. Tá bom. Tá bom.